A todos os participantes desta primeira mesa do nosso agradecimento, de novo, em relação a partir de convosco, que a PASCO, quando começou há mais de dois anos, se propôs, e assumiu como isso, de abrir um espaço público, de cidadania, político, que não partilhasse para se debater em questões de interesse profissional. Este é o décimo ponto. Muitos de vós nesta sala participaram em pontos pretos. Temos feito apenas o engenho e a capacidade das associações que a PASCO se associam, mas sobretudo com a vontade daqueles que diariamente nessas associações trabalham para que a PASCO se convertisse. Ao longo dos dois últimos anos, discutimos temas igualmente importantes, de exemplo, aqui no mar, sobre o qual tomámos uma posição pública conjuntamente. Este espaço, a lusofonia, não se esporta nesta mesa. Vamos querer a possibilidade de ouvir o que considero da maior importância, os depoimentos daqueles que, de outros países, partilham connosco a história, a língua e o desejo da afirmação, o que acontecerá na segunda mesa. E, dizia eu, este tema de filosofia, iniciado pelo NIL no PASCO da PASCO, irá ser um pilar de desenvolvimento ao longo do ano de 2012, conjuntamente com a continuação dos outros que, de verdade, esses dois, foram tratados e trabalhados. Muito obrigada pela vossa atenção, passaremos à próxima mesa. Obrigada.